Sistema Rural de Comunicação, hoje aqui no Loteamento Nova Turquia, para conversar com o Ronaldo Dantas, idealizador dessa obra que já repercute bastante positivamente, não só em Caicó, mas em toda a região do Ceridó. E hoje estamos aqui na área comercial. Para quem não sabe, o Loteamento Nova Turquia, ele é dividido em duas áreas, a área residencial e a área comercial. Ronaldo, qual a importância de um loteamento que já cresce, já nasce inclusive com uma área comercial importante, como é sim, empresas importantíssimas que estão abraçando essa ideia? É isso mesmo, Marcos. A importância, porque a gente já está trazendo uma área que os moradores vão ter serviços de supermercado, de loja de material de construção, uma série de coisas para o seu uso, para o seu consumo do dia a dia. Então você não precisa se destacar para ir em outro lugar, vai ter tudo no bairro, pelo menos é o que está acontecendo, que a gente está vendo, por exemplo, clínicas já compraram aqui, a parte de saúde. Então como é um bairro que a gente pretende projetar para que ele tenha toda a infraestrutura de uma cidade, então fica conveniente você concentrar isso no local só. E aqui nós temos o que? Lojas de carros? É, a gente tem aqui hoje a parte de medicina, tem a parte de construção civil, já tem a parte de construtora, já tem uma construtora também que comprou, médico, o pessoal de gráfica, de doce, de restaurantes, já compraram aqui, o Comilão, o pessoal já tem se preparado para isso. E para quem pensa, por exemplo, que tem visão empreendedora e quer empreender, quer ampliar o seu negócio, como é que faz aqui? Com as suas vantagens e as facilidades de adquirir um lote comercial? É, esse período agora de maio, a gente conversando com nossos sócios, vamos focar nessa parte comercial. Já comercializamos a metade aqui dos lotes, na parte comercial e o diferencial, porque ele tem um calçadão. O lote comercial, a calçada tem 7 metros, a rua tem 12 e os lotes maiores, os lotes tem 250 metros. Então está faltando ainda assim uma padaria que ainda não chegou, mas as outras partes de restaurante, de outros serviços já estão chegando. Então, e também às vezes a pessoa tem uma empresa, veja bem, às vezes o seu ramo é energia solar, sei lá, é uma vitrine, porque passa muita gente, depois você vai ver aqui a quantidade de carros que passam enquanto a gente está se preparando aqui para fazer a matéria. Então é um movimento grande com a unidade de saúde que está sendo construída, com a rodoviária, com o IFRN, e esse trajeto aqui pelo Rio, que está provisório lá ainda, não existe passagem molhada, a prefeitura está desenvolvendo o projeto, em parceria com a gente, que é uma PPP, o quanto vai ficar intenso a área comercial, né? Os lotes aqui comerciais, qual é o tamanho dele? Inclusive, mesmo já ao lado aí do calçamento principal, plano, há toda uma facilidade para quem quer construir, né? Exato, o lote aqui ele tem 10 por 25, é um lote diferenciado, vocês vão ver aí na imagem, o quanto ele é plano, é perfeito essa área. Então, você que está começando a sua vida agora profissional, se formou, você tem um escritório de contabilidade, sim, também temos escritório de contabilidade também aqui, se você é médico, você pensa numa coisa, rapaz, eu quero, vai ser um polo lá, então eu quero ter um ponto. A oportunidade é essa, porque você fica com uma prestação aqui de 500 reais, você não precisa desembolsar um dinheiro grande. Você imagine aí, você hoje comprar um terreno na Coronel Martiniano, um prédio, o dinheiro, o quanto não é. Você comprar até ali, mais na BR, mais na frente. Então, aqui nós estamos disponibilizando um financiamento, que você dá uma entrada, o restante você financia, parcela de 500 reais, que quando o empreendimento começar a tomar corpo, você tem o seu pedaço aqui, né? E lembrar que estamos aqui falando dos lotes comerciais, né? E também quem quiser, por exemplo, adquirir aqui o lote residencial, também pode, né? Pode, pode. Também o lote residencial e também a comercialização muito boa, né? E, como eu falei, mais de 30% e 34% compraram mais de um lote. Pronto, um caso interessante, a gente tem uma cliente que comprou três lotes no ano passado, voltou agora e comprou mais três, porque ela viu que a obra andou, que o reajuste foi suficiente, não foi nada exagerado, que ela pode pagar, que cabe na parcela, criou a confiança. Então, ela voltou, comprou mais três e assim está acontecendo, né? Estão trazendo os amigos e a gente está vendendo. É, só baixo o empreendedor, o empresário colocar na cabeça o seguinte, que ele vai estar com o seu lote comercial, vai estar com a sua empresa construída em um espaço que vai ligar duas áreas imensas aqui em Caicó, que é a zona norte e a zona leste da cidade, né? Exatamente, pronto. Esse é o grande diferencial do empreendimento. O grande diferencial é esse, ele vai se tornar uma passagem, né? Se quem passar por aqui, que não é de costume, pode vir olhar, vocês vão ver que tem algumas placas. Essas placas são as pessoas que compraram e estão identificando sua marca, né? Você comprou o seu lote, você já tem um local de botar um autodócio, uma placa, um negócio, identificar, ter uma assinatura sua, da sua empresa, no empreendimento que já começou de sucesso pelo número de vendas feitas. Ronaldo, o empresário que queira conhecer a área, até antes de fechar o negócio, ele pode entrar em contato com você? Pode entrar em contato comigo, ou na imobiliária São João, que as vendas exclusivas com o Eugênio, os corretores, ou comigo mesmo, no telefone lá da imobiliária ou da incorporadora, a gente marca a agenda. Se ele quiser vir olhar sem compromisso, é livre, está com passagem, né? O fluxo está bem, bem intenso aqui nas horas de pico mais intensas, e é isso. E vamos deixar para outra ocasião, falar mais um pouco da grande novidade, que você já adiantou um pouquinho, mas com certeza aí nós teremos mais novidades, que vai ser um condomínio fechado dentro do loteamento Nova Turquia, né? É, isso aí a gente está finalizando e vamos fazer uma matéria especial sobre ele. Por enquanto, vocês estão vendo, pronto, o calçamento hoje, nós estamos em maio, junho, julho, ele deve, a gente deve terminar a rua principal, né? Se não terminar em julho, mais agosto, depende muito do fornecimento de pedra e tal, mas a nossa previsão em julho ele está chegando no final da rua principal, aí vamos começar nas ruas perpendiculares e cumprindo o nosso prazo prometido de 36 meses, deixar toda a infraestrutura pronta para construção, com água, energia, câmera de monitoramento, eu acho que isso é um grande diferencial do empreendimento, é ele ser todo monitorado por câmeras, né? Com calçamento, a gente vê às vezes assim, o pessoal reclamando na rua que não tem calçamento, os bairros mais antigos, né? Que às vezes até de forma irregular foram crescendo, aqui não, aqui é todo legalizado, você tem sua escritura pública, pode financiar sua construção no banco com toda a infraestrutura de primeira. E só para fechar, quem já comprou aqui o loteamento comercial, o residencial aqui da Nova Turquia, vai se preparando que brevemente você vai poder começar a construir, né? Exatamente, essa é a parte principal aqui, final do ano a gente já está liberando a parte do comércio, quem quiser construir já vai estar com água, energia e já pode liberar, porque a gente vai fazendo por fases, por etapas, pronto, o calçamento está pronto, algumas pessoas dizem, mas rapaz, mas não já está com calçamento? Já, mas eu preciso puxar água, preciso puxar energia, isso tudo é custo, e a gente planejou numa sequência, né?